Música Esta edição é um convite para escolas públicas e privadas de toda a região. Está aberta a exposição Darwin no Brasil, a viagem no Beagle, até dia 8 de agosto, no hall da Biblioteca Central, César Lattes. Essa grande viagem ao redor do mundo e depois o Darwin vai estudar ao longo de toda a sua vida, é essas recolhas, é essas coletas de animais. São as vitrizes expositivas da USP e os animais expostos, que são os que o Darwin vinha no Brasil. Ele traz duas grandes ideias novas, a partir das suas observações nessa viagem. Ele traz a ideia de um novo processo evolutivo, que é a seleção natural, e ele traz a ideia de uma diversificação da vida, ou seja, a partir de uma linhagem, a possibilidade de ter, de resultar, de dar origem a diversas novas linhagens. A mostra resulta da parceria entre Museu Exploratório de Ciências Unicamp e os Museus de Zoologia da Unicamp e da USP. A gente está sempre em busca de trazer o museu para outros ambientes dentro da universidade, para encontrar outro tipo de público. Monitores estão disponíveis nas visitas, que são gratuitas e abertas ao público em geral. Entre em contato com o museu e participe.